Gente, pra mudar e ficar diferente, aquilo que é a musiquinha de fundo, tá aí gente, a gente andando ainda na PH Rolfs, tá? E mostrando pra vocês aí os carros, aí tá sem o som ambiente. Fala o que vocês preferem, o som ambiente, ouvindo os carros, ouvindo a chuva, os cachorros latinos, o povo conversando, ou preferindo colocar a musiquinha no fundo e vou falando, tá? Aí olha, a gente tá seguindo pelas ruas de Viçosa, voltando do restaurante universitário, já tomado café da manhã, me falem que eu vou testando aqui com vocês o que vocês acham melhor, tá? Se vocês gostam do som, eu gosto do som ambiente e tal, ou vocês preferem que eu tire o som e deixe só a música no fundo, vou falando, tem que falar o que tá acontecendo, senão eu vou ficar tudo doido, né? Aí tá, ó, tá aí um cruzamento aí, a gente esperou o sinal, o sinal abriu que demora pra caramba, e estamos indo lá na farmácia comprar um remédio, buscar um remédio do Éden, enquanto depois nós voltamos pra casa, tá? Estamos indo, olha os balaús que bonito, quem já veio aqui conhece, fala aí e até o próximo!